Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e já já nós vamos estar entrando em oração. Hoje eu quero falar com você sobre não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Esse tema é muito forte e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O texto que nós vamos usar como base está lá em Tiago, capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23 para a nossa meditação. Enquanto você procura, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e faça parte desta grande família que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você não puder abrir a Bíblia agora, não tem problema, eu vou colocar aqui na tela esse versículo para a gente meditar nessa palavra poderosa de Deus para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e o versículo de número 23. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha o 24, vamos ler o 24 também. Porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. Olha que palavra interessante, palavra de reflexão, palavra bem aplicada para a nossa vida, nossa vida prática, nossa vida diária, para o nosso devocional de hoje. Olha que coisa linda. não seja apenas ouvinte, mas seja cumpridores ou praticantes da palavra de Deus. O conselho de Tiago para a nossa vida, do apóstolo Tiago, é ouvir mais, falar menos, e praticar sempre. Se você ficar com essa frase que eu passei para você agora, meditar nela o dia inteiro, em cima desse texto base, isso já vai ocasionar uma melhora extraordinária na sua vida espiritual. Conselho do apóstolo Tiago, ouvir mais, falar menos, e praticar sempre. Nós não devemos apenas ser ouvintes, mas também praticantes da palavra. Quando nós falamos muito, quando nós falamos demais, nós ouvimos pouco. E se nós ouvimos pouco, também aprendemos pouco. E se aprendemos pouco, como iremos praticar? A Bíblia nos dá várias referências sobre o cuidado no falar. Então, olha só que coisa interessante. Muitas pessoas hoje não medem as palavras, falam aleatoriamente, sem se preocupar no que o outro vai ouvir, ou no que isso pode ocasionar. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui dentro desta palavra que vão nos orientar nessa mensagem e na nossa vida prática, na nossa vida diária. Então, veja bem que coisa interessante. O cuidado em pronunciar palavras diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus ouve ver todas as coisas. Não há nada oculto diante do nosso Deus. e ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, nós devemos ter o cuidado de quando falar alguma coisa, entender que o nosso Deus também está ouvindo e está atento naquilo que nós estamos falando. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo de número 5, para termos cuidado quando entrarmos na presença do Senhor. Eu vou ler com você esse texto para ficar melhor a compreensão. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, diz assim, Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Olha que coisa extraordinária. Olha o versículo 3, Porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Pegou aí, entendeu aí? O cuidado que nós devemos ter na hora de pronunciar as palavras, principalmente diante de Deus, o texto vai dizer que nós devemos nos guardar e que sejam poucas as nossas palavras, porque da multidão das palavras vem as tolices. Olha só que coisa interessante. Às vezes, as pessoas falam demais e falam até coisas desnecessárias. Acabam ferindo outras pessoas, acabam machucando outras pessoas e até mesmo entristecendo o Espírito Santo. Há um poder extraordinário na palavra. Há um poder muito grande nas palavras. Por isso, que nós devemos ter cuidado quando formos falar alguma coisa diante de Deus ou diante de qualquer outra pessoa. Outro ponto que nós precisamos destacar nessa mensagem é que nós não devemos ser oscilantes no falar. Temos que ser sinceros. A palavra do crente deve ser sim, sim ou não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. O que passa disso é procedência maligna. Isso você encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Esse é outro ponto que nós precisamos destacar aqui nessa fala. Então, não adianta apenas a gente ouvir uma mensagem e não colocar em prática. Você ouve, nós ouvimos que precisamos nos guardar na hora de falar, na hora de pronunciar as palavras. E, de repente, no dia a dia, a gente não coloca isso em prática na nossa vida. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes. nós precisamos ser praticantes da palavra. Agora, preste bem atenção, preste bem atenção. Quão preciosa é uma palavra dita ao seu tempo? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo até de falar e tempo de estar calado. Que coisa interessante é essa palavra de Deus. Não adianta estarmos corretos se falarmos na hora errada. Se falarmos na hora errada, perdemos até a razão daquilo que está correto. Então, veja bem que coisa interessante. Lá em Provérbios, no capítulo de número 25, o versículo de número 11, nos diz da seguinte maneira. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. O que Salomão está tentando expressar aqui? Maçã de ouro, salva de prata, é uma coisa linda e é uma coisa valiosíssima. Então, ele vai dizer que a palavra dita ao seu tempo é tão bela quanto valiosa. Que coisa linda, né? Que coisa interessante. A palavra dita ao seu tempo é bela e é valiosa. Então, nós precisamos primar por isso. Falar na hora certa, no momento exato. Outro conselho que eu vou dar aqui vai direto para os pais. Preste atenção. Às vezes, o pai quer corrigir um filho. O filho fez alguma coisa, aprontou alguma coisa. mas o pai ficou chateado, irado e de repente, naquela ira, naquele momento, ele discute com o filho, perde o controle, acaba até agredindo fisicamente. Depois, o tempo passa, o nervosismo passa e ele se arrepende do que fez e se arrepende do que falou. Ele estava com a razão em corrigir o filho. Com certeza, a Bíblia manda corrigir os filhos. É orientação bíblica. Agora, o momento, talvez, não era aquele de falar ou de fazer aquilo que ele acabou fazendo. Então, tudo tem o seu tempo, meu querido e minha querida. Você que está me ouvindo aí agora, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos ter esse cuidado com as palavras. Então, o que não pratica a palavra, ele é semelhante ou considerado a um ouvinte esquecido. Hoje ouve e amanhã já não se lembra mais do que ouviu. Que coisa interessante essa palavra para a nossa vida. Existem pessoas que ouvem mensagens poderosíssimas, mensagens impactantes. Escutam. Só que amanhã já não se lembra mais. Não coloca em prática. Então, não adianta apenas ouvir. Você pode ouvir mensagens impactantes a vida inteira. Você pode ouvir conselhos a sua vida inteira. Se você não colocar em prática, isso não adianta de nada. A vida, ela é feita com atitudes, não apenas de palavras. Não adianta só você ouvir. Não adianta também você apenas falar como aquele filho que disse para o pai, eu vou, meu pai, para a vinha. E no final das contas não foi coisa nenhuma. Então, não adianta você falar que vai fazer, você falar que vai melhorar ou chegar no fim do ano fazer aquele monte de promessas. Esse ano que vai começar, eu vou me dedicar mais, vou ser uma pessoa melhor, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou me dedicar mais à minha vida espiritual e faz aquele monte de promessas. Vira o calendário, começa o novo ano e você continua a mesma pessoa. A mudança não está apenas em falar, e sim nas atitudes, e sim no prática. Outro ponto que nós precisamos destacar aqui é que nós precisamos colocar algumas coisas em prática. E o que nós temos que colocar em prática? Disso tudo que eu estou falando aqui, só para a gente fechar essa mensagem e já entrar orando, já vamos já entrar orando já nesse momento agradável na presença do nosso Deus. Jesus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Que coisa linda é a sua palavra. Precisamos praticá-la, precisamos colocá-la em prática. O primeiro ponto para a gente observar e se esforçar para praticar. Hebreus capítulo 12 versículo 14 e 15 vai dizer para a gente seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa interessante que a Bíblia está nos dizendo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia fala para seguir a paz é para você ir atrás, para você se esforçar, para você fazer força para estar em paz com todos. Não é fácil, concordo, mas não é impossível. Outro texto que nós precisamos meditar também é Mateus 7,12. Sabe o que diz lá? Mateus 7,12 vai dizer tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazê-lo vós primeiro porque esta é a lei e os profetas. Talvez nós queremos um sorriso mas nós não sorrimos. Queremos ser bem tratados mas não tratamos bem. Queremos um abraço mas não abraçamos. Talvez queremos receber um bom dia mas não damos bom dia para ninguém. Tudo o que você quer que os homens vos façam fazê-lo em voz primeiro é como um reflexo no espelho. Experimenta parar de frente para o espelho e fazer uma careta. O que é que você vai ver? Qual é o reflexo que você vai ver? Você vai ver uma careta. experimenta parar na frente do espelho e sorrir aquele sorriso lindo. O que é que você vai ver? Alguém sorrindo lindo para você. Então a vida é o reflexo. Se você for uma pessoa azeda você vai colher isso também na vida. Se for uma pessoa áspera as outras pessoas vão acabar te tratando com aspereza também. Se for uma pessoa ríspida grossa também as outras pessoas vão te tratar assim e as pessoas não vão querer estar perto de alguém desse jeito. É muito difícil e desagradável. Agora que coisa linda quando nós tratamos bem e mesmo quando alguém não retribui aquilo que nós fazemos nós continuamos da mesma maneira porque deixa eu falar uma coisa para você aqui para você não esquecer nunca mais as pessoas não podem determinar o teu caráter quem você é porque Jesus Cristo sempre foi Jesus Cristo independente do que falaram ou o que fizeram dele o que falaram e o que fizeram do Senhor Jesus Cristo crucificando não mudou a essência do nosso Cristo ele continuou amando perdoando e fazendo o bem e nós somos imitadores de Cristo mas às vezes para nós é tão difícil é tão difícil nos manter firmes diante das adversidades mas não é impossível a Bíblia nos orienta a praticar precisamos exercitar a palavra e colocá-la em prática para que não sejamos apenas ouvintes e sim praticantes Salmo de número 133 vai dizer ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união essa palavra é uma palavra de orientação para a nossa vida de aconselhamento de fraternidade como é bom estar em união com os irmãos uns para com os outros entendendo que nós precisamos sim um dos outros precisamos nos envolver com pessoas nos relacionar com pessoas porque é através de pessoas que o propósito de Deus se cumpre na nossa vida e nós podemos assim cumprir o propósito de Deus fazendo a obra do Senhor cumprindo o dever a missão o chamado a qual o Senhor tem nos chamado nesta terra não seja apenas ouvinte mas seja praticante tudo o que você ouve na palavra se esforce para praticar aquilo que eu e você temos que fazer Deus não vai fazer por nós praticar a palavra viver a palavra é uma atribuição do crente é um dever nosso nós precisamos nos esforçar ninguém vai fazer isso por você largar o que você tem que largar deixar o que você tem que deixar o pecado a falha o erro a mentira isso é você que tem que fazer praticar se esforçar procurar ser uma pessoa melhor para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida e assim possamos seguir em paz e alcançar as mansões celestiais amém meu querido e minha querida vamos agora orar vamos entrar em oração agora falar com o nosso pai para que essa palavra fique gravada no nosso coração olhe comigo aonde quer que você esteja Senhor nosso Deus e nosso pai ó Deus de poder e glória Deus de infinita graça e misericórdia Senhor nós te louvamos e bendizemos o teu nome neste momento e agradecemos meu pai por esta palavra que é fiel e digna de toda a aceitação Deus eu te louvo pela vida deste irmão e pela vida desta irmã que está ouvindo esta mensagem que foi alcançado e alcançada por esta palavra Senhor a nossa oração é que esta palavra não fique apenas Senhor da glória na esfera do ouvir mas que venha Senhor ser gravada no nosso coração para que também seja colocada em prática ó Deus nos ajuda sabemos que não é fácil porque a carne ela é pecaminosa ela tende para o pecado existe uma luta da carne contra o Espírito Deus mas com a tua ajuda Pai Santo e querido nós seremos mais do que vencedores Pai ajuda o teu filho ajuda a tua filha a guardar a palavra e colocar em prática existem alguns pontos da palavra que nós temos dificuldades isso é uma verdade nós confessamos ó Pai existem algumas áreas da nossa vida que ainda é difícil para nós vencer Pai amado e fazer aquilo que é certo mas nós estamos aqui nos apresentando a Deus diante de ti reconhecendo as nossas falhas os nossos pecados as nossas limitações pedindo a ti a Deus perdão pelos momentos que nós não conseguimos fazer o que é certo e orando Pai por tuas misericórdias para que o teu Espírito Santo venha segurar nas nossas mãos e nos ajudar Pai querido nesta caminhada ó Deus amado sem ti nada podemos fazer mas contigo nós somos mais do que vencedores então nos ajuda Senhor da Glória no nome de Jesus Cristo a ouvir a tua palavra absorver a tua palavra e colocar em prática no nome do Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória ajuda o teu povo Senhor fortalece o teu povo abre os nossos olhos e nos dá o discernimento para saber quando estamos falhando e onde estamos errando e precisamos melhorar que a tua palavra Senhor fique gravada no nosso coração e que o teu Espírito Santo nos oriente todos os dias da nossa vida Senhor continue nos guardando guardando esta casa guardando esta família guardando teu filho e a tua filha que a tua boa mão permaneça estendida sobre nós Pai Santo nos guiando e nos conduzindo ao centro da tua vontade Pai Santo esta é a nossa oração oramos Pai querido agradecidos no nome do teu filho Jesus Cristo que vive e que reina para todo o sempre amém e amém amém meu querido irmão minha querida irmã receba paz receba a graça de Deus aonde quer que você esteja Deus te abençoe até o próximo vídeo até a próxima mensagem não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o seu comentário compartilhar essa mensagem com os seus contatos nos grupos da família e do WhatsApp compartilha aí e marca alguém fala assim ouve essa mensagem essa mensagem vai falar muito com você compartilha essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai tocar muitas vidas através dessa mensagem até o próximo vídeo se Deus quiser e eu tenho certeza